O MG Record noticia o caso que deixou muita gente em Nanuque assustada. O duplo homicídio na cidade onde um pai lutou contra criminosos encapuzados que invadiram a casa da família para matar o filho. Ele tentou evitar, mas os dois foram assassinados. O Roberto Tomás já está preparado ao vivo para contar outros detalhes dessa ocorrência que aconteceu no Vale do Mucuri. Roberto, boa noite para você e seja bem-vindo ao MG Record. Oi, Saulo, boa noite para você, boa noite a todos, muito obrigado. Saulo, esse caso assustou muito a população de Nanuque por causa da violência e também da dramaticidade de ter-se uma casa invadida durante a madrugada. Segundo informações, esse senhor aí que você vê, o senhor Nacíbulo Cardoso, de 63 anos, ao escutar a porta ser arrombada, ele levantou correndo e foi até a sala, já topou de frente com os homens encapuzados e entrou em luta corporal contra eles. O filho do senhor Nacíbulo, o Tarcísio Cardoso, de 31 anos, acordou também durante a bagunça dentro da casa e foi logo alvejado por disparos de armas de fogo. Os homens que estavam encapuzados foram agredidos pelo pai da vítima, que entrou em luta corporal e também foi morto, Saulo. Segundo informações da perícia, foram 35 estojos calibre 9mm recolhidos dentro da casa. O Tarcísio, o mais novo filho, né, o 31 anos, conseguiu correr para fora e caiu na calçada. A mãe, que estava no quarto, não saiu de dentro da casa, enquanto os homens estavam cometendo os dois crimes, o duplo homicídio. Logo após ela escutar que eles saíram, não deu informações também sobre se eles fugiram de moto ou carro e para qual sentido. Somente que ela buscou ajuda logo em seguida, depois desse pânico, desse terror vivido na madrugada de hoje, na cidade de Nanuque, onde a polícia compareceu, a perícia também recolheu todo o material e os suspeitos de terem cometido esse duplo homicídio estão sendo procurados e a polícia pede, Saulo, encarecidamente à população que possa ligar e oferecer qualquer tipo de informação sobre quem seriam esses homens que atacaram essa família durante a madrugada lá na cidade de Nanuque que deixou todo mundo muito assustado e não foi o único crime na região, Saulo.